Gente, nesse momento a gente estamos aqui no shopping de Faro, estamos aqui nesse momento acompanhando aqui o senhor Queco Sem Cré. Ele nesse momento ele está cheio de sacolas, vocês estão vendo aí, cheio de sacos. Desligou, hein? Está desligando sozinha. A bateria não, vamos lá. A bateria do meu está latada. Não, na bateria não. Está no shopping da Guia, o senhor Queco Sem Cré. Olha o carro que este homem, ele vem apressar para ele comprar. Eu comprei já, mandei embalar na bolha. Vocês estão vendo este homem? Vocês estão vendo que isso é... Olha essa árvore, olha o tamanho. Ixi! Olha lá em cima, muito grande. O senhor Queco, por favor, diz aqui uma mensagem de despedida desse lugar que hoje é o último dia que o senhor viu. O senhor veio aqui, nesse lugar maravilhoso. Pois é, na verdade eu quero desejar a todos vocês aí que nos receberam com muito amor e carinho. Felicidades esse ano de 2009, prosperidade, sucesso, entendeu? Eu não tenho nem mais palavras para agradecer, assim, tanta hospitalidade que todos vocês deram para a gente. Muito obrigado. Gente, essa palavra que o senhor não está dizendo agora, em outras gravações que eu tenho, não são essas as palavras. Mas hoje, esse é o último dia que a gente está vindo aqui nesse ano comercial, porque tem vários dos outros. E agora, como está nos últimos três dias, a gente está passando por todos os lugares, últimos dias, porque tem uns quatro, cinco, seis ou oito lugares desses para a gente passar. Fazer a mapa do tacho. Agora eu vou filmar para vocês aqui a sacola que essas pessoas, todo lugar que eles vão, estão levando. Olha só. Sacos. Sacola de dois cêntimos. Agora vocês vão ver a presidente da memória de produções. Por quê? Te cobraram a sacola? Saco. Olha só. Essa presidente da memória de produções, eu vou pedir para ela ficar parada um pouquinho, que eu vou filmar ela de frente para pegar a árvore que está lá atrás dela, para todo mundo ver. Olha só. Olha só. Está a árvore maravilhosa. Vocês, você, olha, o que é que vem de abraçar a esposa dele? Ele está abraçando meu irmão? Eu não sei, gente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Pira aqui. É o vinho, é o vinho. Pira aqui. Pera aí, pera aí. Deixa eu falar um negócio aqui. Amanhã, essa hora, a gente vai estar se arrumando para ir pegar rumo ao aeroporto, né? Aí eu queria deixar aqui, meu, muito obrigado à WO, que recebeu a gente, assim, isso não tem preço, a gente não tem como pagar o que ele está fazendo por nós. Quero agradecer a todo mundo que acolheu a gente muito bem aqui nessa terrinha. Obrigada. Gente, essas palavras que ela está falando são sinceras, mas o que o senhor quer que se crê, eu tenho outras gravações que ele não diz isso. Ele diz que está com fome, diz muitas outras coisas. Barbaridade, que complica a vida dele completamente. Mas o meu coração é grato, por isso que eu agradeço. Só sei que eu quero ir no aeroporto e despedir deles lá também. Ele quer ir no aeroporto, então eu vou ter que comprar passagem na estação de caminhoneta. Eu vou ter que... Eu vou ter que... É, porque segunda-feira às 10h da noite eu tenho um reunião. Tá ali o senhor... Isso aí eu já não gostei. Gente, vocês quando chegaram aí no Brasil, vocês vão assistir essa gravação, vocês vão muito ouvir o nome Lucas. Lucas. Eu vou filmar este homem. Eu vou filmar este homem, que vocês vão saber quem é essa figura que tanta Alessandra vai falar aí no Brasil. Olha a cara dele. O cabeça é vermelha. O cabeça é rosa. Olha só. Tá vendo? Este é o homem. Vou filmar ele de cima e embaixo. Esse é o homem. Vocês vão ouvir falar muito nele. Quem vai falar não vai ser eu, não vai ser o seu que é que se crê, não vai ser a dona Denise. Vai ser simplesmente essa senhora de vermelho que vai falar. Vai falar muito. Cuidado que eu vou falar. Tá o sobrinho da Rai tá aqui. Eu vou abrir minha boca. Você não vai gostar. Você não vai gostar. Você não vai gostar. O Lucas. Gente, o Lucas já sabe o que é. E o Lucas já disse que agora é um momento de harmonia, de paz, é novo ano, nova vida. Sem briga. Sem confusão. Qualquer intriga tá apagada, né? Esquecer o passado. Esquecer o passado. Só que eu tenho lá em casa outras gravações que a dona Alessandra se crê. Ela diz que o senhor Lucas Borges, ele fala muito pouco pessoalmente. Ele fala mais... Você descreve. Gente, eu tô sendo agredido. Eu tô sendo agredido nesse momento. Eu tô sendo agredido por dona Alessandra se cair. Dona Alessandra. Tá sendo megredino. Não pode. Olha só. Pode vir pra lá. Olha. Olha só o Lucas jogou beijo pra dona Alessandra. Vocês viram? Vocês são testemunhas. Olha só o pet. Vamos lá. Vamos lá. Já estamos indo. Nós estamos indo. Calma. Elas estão tudo com pressa. Gente, essas meninas que vocês estão vendo aqui estão tudo apressadas. Vai pro império você. Olha só. Isso, bruta. São acusações gravíssimas que essa gravação não pode parar na moça errada. Pronto, vocês estão vendo? Se a gente broma mais um pouco, a gente vai apanhando a loirinha. A loirinha tá muito nervosa, muito curiosa. Porque... A sem fala também tá nervosa. Tá nervosa. Tá tão brava que vai falar. Vai falar. Nervosismo. Não, não. Não pode falar. Muito alto. Fala baixo. Por favor. Eu vou acompanhar vocês. Por favor. Eu vou acompanhar vocês. Por aqui. Por aqui. Eu nem entendo. Não é nem como. Por aqui. Olha a minha camisa, por favor. Cuidado com a minha camisa. Pega. Espera aí. Eu vou pisar no barro. Em Portugal. Eu vou pegar meu tênis novo. Tênis novo. Tênis novo. Olha só o tênis. Olha o tênis. Olha o tênis. Adidas. Gente, esse homem gastou aqui muito dinheiro nesse país, ó. Muito dinheiro. Esse homem gastou. Vamos acompanhar. Adidas. Eu tô acompanhando o passo. Adidas. 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 Bora. Vou acompanhar tudo o passo desses homens. Vou acompanhar tudo. O senhor Lucas. O senhor Lucas Borges. Gente, o meu carro eu não tô vendo ali mais. Ah, tá ali. Por favor. Aqui quando a gente passa é assim. Os carros tudo param, ó. Pra gente passar, ó. E se fosse no Brasil, eles passavam por cima. Passavam por cima. Passavam por cima da gente. Barbaridade, gente. Que país é esse? Pronto. Vamos passar por aqui, por favor. Posto o shopping de longe. O shopping é esse. Olha esse tudo do shopping que vocês estão vendo. Esse shopping tem mais ou menos 8 cinemas. Pronto. Olha, vocês já estão falando. Por que vocês estão fazendo um shopping tão luxuoso e tão andando? Porque lá dentro não tem estacionamento em lugar nenhum. Tá proibido a entrada. É de tara. Pois é, aí, ó. Joga um agente chique. Estão vendo? Moradores de Itaparica, chique. Itaparica. Um atoleiro desse aqui que me lembra Flechal. É, mas só que é porque lá... Absurdo. É que lá dentro tá interditado. A entrada tá interditada. Tá muito cheia, muita gente. Aí, como é que vai ficar meu tênis Adidas ali no barro? Olha o tênis assim. Olha o tênis. Esse aqui é o tênis cenografista, amador. Vocês estão vendo? Que é irmãos, tênis, ambos. Cadê eles? Olha os sovelados lá, ó. Essa aqui é uma menina que vai ter... Chega em casa, vai ter um mês de cartigo. O senhor quer que você que já revelou que vai ser um mês de cartigo. Ela vai ganhar um mês de cartigo. Ela é de cartiga e a mãe no tronco. Vai ser ela é de cartiga e a mãe no tronco. Essa menina já gastou todo o dinheiro que ela fez, já gastou tudo. Ela já gastou... Boas compras que me fez. Gente, ela gasta fácil. Ela gasta fácil. Ela gasta fácil. São botas de bico fino, é... Muito legal. Esse sino tá dizendo que o shopping tá muito cheio. Tá dizendo que alguém morreu. Não. Morreu não. Vira essa boca pra lá. Essa menina gasta fácil, gente. Gasta fácil. Essa criatura. Você pode ir gravando? Eu ia gravando a viagem. Só se você ir sentado no banco da frente. Tem como? Você ir na frente. Quem está gravando na estrada? Cuidado pra não apertar no volume. Vamos lá. Pensar que são tudo aqui atrás, cara. Meu tênis, cara. Olha aqui, gente. É um absurdo. Não tem problema, gente. É um absurdo, gente. Dá pra traseira, dá pra traseira. Absurdo. Coloca aí na traseira. Deixa aqui agora. Isso aí. Cinegrafista profissional agora, gente, tá? Agora as coisas vão mudar. Eu vou ter que ir na frente aí. Deixa ir na frente com a minha esposa aí, por favor. O que é com a função de idade? A Alessandra vai pra parte de trás. A Alessandra vai pra parte de trás. A Alessandra vai pra parte de trás. Porque agora entrou um cinegrafista profissional. Olha a cara.